Rádio Brasil, cidadão, é pra você, é por você, mas tem que ser com você, direto de onde hoje? Nesse 15 de novembro de 2024, direto da Praia do Forno, essa live é uma live surpresa, é uma live surpresa, estamos fazendo aqui nesse feriado de 15 de novembro, direto de Búzios, estado do Rio de Janeiro, esse paraíso ecológico, Praia do Forno, é a Praia da Bandeira Azul, pra quem não sabe, Praia da Bandeira Azul, essa bandeira azul só recebe, é uma bandeira internacional, são as praias que tem comportamento ecológico 100%, e essa Praia do Forno daqui, tá lá a bandeira azul dela, tá lá a bandeira azul, é uma praia que tem essa bandeira azul, que é do comportamento ecológico 100%, então hoje, nesse 15 de novembro de 2024, nós estamos aqui fazendo uma live especial, é uma live que vai mostrar o retrospecto de toda essa obra da rede da Rádio Brasil Cidadão, essa obra de 33 anos, estamos aqui nesse lugar fantástico, que é a Praia do Forno em Búzios, Praia do Forno mesmo, é da água mais gelada do planeta Terra, a água aqui é muito gelada, e o sol é muito quente, é bonito, não é? O pessoal tá entrando, 15 de novembro de 2024, direto aqui, na Praia do Forno, Búzios, Maurício Menezes, Rede Rádio Brasil Cidadão, é pra você, é por você, mas tem que ser com você, estamos aqui nessa live, é uma live TikTok hoje, direto aqui de Búzios, Praia do Forno, nesse 15 de novembro, no dia da proclamação da república, isso foi exatamente no 15 de novembro de 1989, 89, tem tempo, né? Se proclamou a república, o império acabou, e o Brasil daí em diante se propôs a ser um país democrático, se propôs, mas na verdade essa democracia que nós sonhamos, ela só virá na hora que tivermos um povo educado, educado comportamentalmente, e há 33 anos, desde 1992, já, final de 91, estamos nessa batalha, criamos a Rede Brasil Cidadão, a Rede Brasil Cidadão construiu a Pedagogia da Sustentabilidade, é uma obra de 33 anos, é a única obra no planeta Terra que respondeu a Carta da Terra da Rio Epro 92, que a Carta da Terra preconizou que fosse criada uma Pedagogia da Sustentabilidade para todo o planeta Terra, um comportamento igual para todos os cidadãos, e essa é a nossa obra, essa é a nossa obra, essa pedagogia da Sustentabilidade, traz uma qualidade natural, olha que coisa mais linda, e essa qualidade natural traz uma alfabetização comportamental, essa qualidade natural, essa qualidade natural, no sol, o peixe cidadão, se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo, vamos buscar os peixes que estão lá dentro, a captura das oportunidades, nesse mundo feroz das vendas, coisas, né, do pescador e da fera hunter caçadora, aquela imagem do pessoal pegando peixe, pescador, só que essa pesca tem que ser viva, você não pode matar uma oportunidade, e os peixes caracterizam as oportunidades, porque hoje em dia ninguém mais, também é um cliente, um cidadão por inteiro, a todo momento nós estamos consultando pela internet de qualquer coisa que acontece no mundo inteiro, nos aculturando, vendo um filme, vendo um jogo, de futebol, de basquete, de voleibol, certo? Da mesma forma, na questão educacional, comportamental, o cidadão, o cliente, o cliente hoje é uma apertada, uma alça, uma tecla de celular, que movimenta a 300 mil quilômetros por segundo na velocidade de um raio solar, e vai comprar ou vai vender em qualquer lugar do planeta. Então, esse cliente e cidadão são o sol, as oportunidades são os peixes, e o céu tem que ser azul, esse céu aqui com algumas nuvens, impede a chegada do raio solar no cliente e cidadão. Nós queremos um céu azul, azul de brigadeiro. Então, o sol, os peixes, o céu azul e o arco-íris, que traz nas sete cores o comportamento político desse cidadão, que está lá na Escola de Cidadania. Acesse lá o www.escoladecidadania.org Vou repetir, www.escoladecidadania.org Acesse esse site, é um site que já foi construído, já tem 15 anos, e você vai ver lá toda a pedagogia da sustentabilidade, vai ver os sete professores dessa escola, que nas sete cores do arco-íris, trazem esse comportamento holístico, exigidos a um cidadão do terceiro milênio. O outro site da Rádio Brasil Cidadão é o site da Rádio Brasil Cidadão. Ah, voltando a dizer, esse site da Escola Cidadania, você tem, além do comportamento holístico dos sete professores, você tem ali uma cartilha do cidadão, 40 páginas, você pode baixar em ordem no seu computador. Você tem os 13 mini-livros do cidadão. São livros de bolso, tamanho A8, com 16 páginas cada um. Você tem mais de 200 vídeo-aulas em YouTube. E você tem todo o conceito dessa pedagogia da sustentabilidade, também em alguns mini-vídeos. Bom, temos um outro site, que é o www.brasilcidadau.site.radio.br. Vou repetir, é o site da Rádio Brasil Cidadão. www.brasilcidadau.site.radio.br. Esse site tem muito conteúdo, tem muitos mini-vídeos. Tem toda a programação da Rádio Brasil Cidadão. Você entra lá e procura na grátis de programação. Tem o play da rádio lá em cima. Você entra na rádio, no site, você vai ver toda a programação da Rádio Brasil Cidadão. Você pode ter essa rádio tocando no teu celular, se você baixar o aplicativo, o app da Rádio Brasil Cidadão. Você pode acessar via Google, bota lá Brasil Cidadão, e você vai ver a Rádio Brasil Cidadão. Você pode também, via Rádios Net, acessar Rádio Brasil Cidadão. E nesse site você tem muito conteúdo. A grade de programação, você tem vídeos, tem fotos, você tem vídeos de YouTube, de toda essa obra. E a grade de programação te mostra, durante os sete dias na semana, durante 24 horas por dia, toda a programação dessa rádio. Tem, por exemplo, toda meia-noite, todo dia meia-noite, a pedagogia da sustentabilidade, 20 minutos. Só em 20 minutos você fica sabendo que obra é essa de 33 anos, que é uma obra para o planeta. Nós estamos levando para as 130 maiores universidades do planeta, há mais de 10 anos. E também para os 297 maiores municípios brasileiros, para as suas secretárias de educação. Já foram mais de 77 mil e-mails em 10 anos, abastecendo esse público-alvo mundial da pedagogia da sustentabilidade, que é a única obra do planeta feita por Brasil, por brasileiros. Então eu estava dizendo que a grade de programação tem esse programa toda meia-noite, a pedagogia da sustentabilidade. Tem todo dia, às 6 horas da manhã, o programa O Galo Cantor, é o despertado cidadão, trazendo o cidadão para dentro dessa obra, puxando o padrinho da educação, puxando o padrinho da comunidade e puxando o padrinho da corporação. Chegou a hora de vocês entrarem. E tem uma programação muito variada, todo dia às 8 horas da manhã, tem um momento, chegou o programa voltado para as comunidades. A nossa meta é levar a escola cidadania para as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. E vamos conseguir isso com a ajuda de vocês, os padrinhos da comunidade que vão se apresentar, os padrinhos das corporações que vão se apresentar e os padrinhos da educação. Vê lá a programação, tem muita coisa. Por exemplo, toda quinta-feira, às 13 horas e 10 minutos, a 1 e 10 da tarde, começa um programa chamado Seminário de Sustentabilidade. É todo o conteúdo dessa obra de 33 anos. Esse seminário tem mais de 30 videoaulas que somam 8 horas e 32 minutos. ele vai de 13 horas e 10 minutos até as 21 horas e 42 minutos. É para você, público corporativo, é para você, público educacional, e é para você, público comunidade. Então, toda essa obra está disponível, uma obra de 33 anos. Essa rádio está 24 horas no ar. E nesse dia da proclamação da República, queremos dizer que só teremos uma democracia plena na hora que nós tivermos um povo pleno. E esse povo pleno, nós estamos preparando por 33 anos para construir. E agora de você parar de ficar reclamando, parar de ficar falando dos outros, começar a ajudar, nós só vamos crescer como país se mudarmos comportamento. E esse comportamento tem que ser holístico, natural, para como todo. Um movimento, individualidade. Então, aqui, da Praia do Forno, do Paraíso Ecológico Brasileiro, Bandeira Azul de Búzios, nós fazemos mais um apelo. Venham para dentro dessa obra ajudar. Está aí o WhatsApp da Rádio Brasil Estadão, está lá no site da Rádio Brasil Estadão, está em todas as nossas mídias, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Manda um e-mail, manda um WhatsApp, diz, eu quero ser padrinho da educação, eu quero ser padrinho da corporação, eu quero ser padrinho da comunidade. Vamos estar fazendo as nossas lives, como fizemos dia 7 de novembro, direto da Cinelândia, no dia do Radialista, fizemos um programa lá durante toda a parte de manhã e tarde, estaremos fazendo mais outros programas. Apareçam, sejam lá conosco, venham conhecer de perto a obra da Rádio Brasil Estadão. O que é? O que é para você, o que é por você, mas tem que ser com você, direto aqui, nesse paraíso ecológico, Praia do Forno, em Búzios. Nós estamos há 33 anos, estamos com a qualidade do carro, da Búzios do Brasil, na Câmara do Brasil, temos muita satisfação, de estar nesse dia da Proclamação da República de 2024, gravando da Praia do Forno e dando mais uma chamada, é para você, é por você, mas tem que ser com você, cai dentro. Temos lá descrito qual o comportamento que tem que ter um padrinho da educação, qual o comportamento que tem que ter um padrinho da comunidade, qual o comportamento que tem que ter um padrinho da corporação. Para esses três públicos, para a empresa, para a comunidade e para o segmento educacional, nós temos projetos específicos, modelados, prontos para botarmos no ar. E os recursos não vão faltar, porque nós temos muito a oferecer aos patrocinadores dessas obras, seja aí no governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal, seja as embaixadas, seja os consulados, seja as pessoas físicas ou seja as empresas grandes, médias ou pequenas. Temos muito para dar. O seminário de sustentabilidade já vai no ar de graça. Seminário de 8 horas e 30 minutos é o dia inteiro. Mas tem muito mais coisa para nós oferecermos para esses públicos educacional, corporativo e comunidade. Então, chega junto, nesse dia da proclamação da República, queremos dizer que a nossa democracia só vai existir quando nós tivermos um povo educado comportamentalmente. Queremos e exigimos uma profunda transformação do segmento educacional. Essa pedagogia falida, que não atende o terceiro milênio. Queremos uma pedagogia que priorize comportamento. E isso ninguém ensina. Os valores, muita gente acha que quem tem que dar são a família, negativo. Os valores que tem que dar é o governo, através da sua rede escolar pública, induzindo a rede privada também a dar, a ensinar, a alfabetizar comportamentalmente as pessoas. Vou repetir, é para você, é por você, mas tem que ser com você. É, encerrando daqui, desse paraíso ecológico, Praia do Forno e Múdio, Rádio Brasil Cidadão, direto para você. Mas tem que ser com você, mas tem que ser com você, é para você, é por você, mas tem que ser com você. Venha para dentro dessa obra ser um padrinho da educação, um padrinho da comunidade, um padrinho da corporação. Por esse nosso Brasil, obrigado, um abraço. Muita gente, tiktok, casa cheia, direto da Praia do Forno. Obrigado, obrigado, um abraço. Despedindo, desligando, valeu.